Mundial de Fórmula 1, grande prêmio da França, neste sábado a partir de 8 da manhã, você vai acompanhar ao vivo a briga pela pole position no último treino oficial. E no domingo, emoção e velocidade, ao vivo, no grande prêmio da França, domingo, 9 da manhã. Oferecimento Fiat, o patrocinador oficial da Eco 92. Filco, toda a emoção do mundo em suas mãos. São Luís Mestlé, qualidade em biscoitos. Brahma Chope, na Fórmula 1, fique com a número 1. E Topper Dynatec, aqui o impacto vira impulso. Vai pra praia, hein? Que carro legal! O seguro ficou caro, né? E a sua casa? E a sua casa? Tem seguro? E dá pra viajar tranquilo? Será? Hein? Faça um seguro residencial COSESP. Segura a casa e o que tem dentro dela e custa quase o mesmo que um tanque. Procure já seu corretor ou vá uma agência da nossa caixa, nosso banco. Saia de casa tranquilo. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Que bom que você ligou. Estou sonhando com você. Quer que eu te conte? Faça uma viagem ao mundo dos sonhos proibidos. Ligue 900-5432. Vamos sair juntos? Ligue pra mim. Ligue 900-5432. Vem a encontrar o seu lugar, vem a viver. Tudo certo, tudo perto, perto de você. Estar aqui é bom. Amar aqui é bom. Você vai ver morar aqui é um prazer. Venha viver do seu jeito Venha viver do seu bem Que a sua vez venha viver em Alvambra Dois dormitórios Na rua Oscar Thompson, a 100 metros do metrô Tabela especial, 790 mil mensais sem intermediárias Realização em Call Venha viver em Alvambra Uma fatalidade Deixando um bailarino de sucesso Sem a menor chance de recuperação As lesões cerebrais são muito graves Ele só vai poder se manter vivo através de aparelhos Sua mulher, desesperada Está agora diante de um grande dilema Pai, o senhor acha que Deus perdoaria uma pessoa que matasse outra por amor? Que matasse para acabar com o sofrimento de outra pessoa? Ela desliga ou não os aparelhos que mantêm o marido vivo? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você decide amanhã, depois de Pedra sobre Pedra Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti